Fala gurizada medonha, sejam todos bem-vindos ao canal PlayMotos Mecânica Automotivo, seu canal de mecânica aqui no YouTube. E hoje, no dia de hoje, no dia da data de hoje, começamos mais um serviço bacana aqui. Eu estou roubando todos os Honda Civics do meu amigo Daniel. Então, se você não viu o meu último Honda Civic que eu roubei dele, clica aqui em cima, corre lá dar uma olhada, é um Honda City 2010, carro muito bacana. E se você não é inscrito no canal, se aproveita, se inscreva, deixa aquele like bacana. Se você tiver alguma dúvida sobre o vídeo de hoje, já comenta aqui embaixo e a gente vai mostrar o que nós vamos fazer hoje aqui. É um Honda Civic. Sim, esse Honda Civic chegou sem funcionar. A gente fez todo o diagnóstico e descobrimos que as velas que estavam aqui dentro tinham defeito. A gente não vai mostrar as marcas das velas, porque eu tenho amigos meus que têm patrocínio com essa marca. E eu não quero arrumar inimizade com eles, mas bem ruimzinha. Bem ruimzinha, mas muito ruimzinha. Então, assim, nós vamos colocar um jogo de velas novas. Vamos limpar bico, que tem bico ruim aqui também. Vamos regular a válvula, que está batendo pra caramba. E no tirar a tampa de válvula, a gente viu toda essa borra horrorosa, horrível aqui. Então, vai entrar flushing de motor, vai entrar regulagem de válvula, vai entrar limpeza de bico e substituição de velas nesse motor aqui. E eu quero mostrar passo a passo pra vocês algumas etapas aí do flushing e da regulagem de válvula. Aqui na minha nova máquina de lavar peça, eu já estou com a tampa aqui, eu já comecei a dar umas pinceladas aqui. Eu não ia gravar, mas daí a minha esposa disse, grava vídeo, o pessoal gosta de ver. Olha aqui, olha a borra que tem aqui. Nossa senhora! Então, o que eu vou fazer? Olha só. Eu já vou encomendar essa junta da tampa de válvula aqui. Já vamos lavar mecanicamente essa tampa. Vamos lavar mecanicamente aqueles balanceiros. Vamos regular válvulas, vamos trocar as velas, vamos limpar bico. Vamos fechar com a junta velha. Vamos botar o produto, vamos fazer o flushing, vamos remover a tampa. Lavar mecanicamente de novo. Tirar o cárter, tirar o óleo velho, óleo de enxágue, fazer o motor bater, tirar o óleo de enxágue, remover o cárter, lavar mecanicamente o cárter, remontar tudo, óleo e filtro novo e o carro vai ficar zero. Fechou, galera? Então vamos lá. Partiu fazer esse serviço. É isso aí, galera. Agora a gente vai ver como é que ficou a limpeza de bico aqui. O primeiro teste aí. Nossa senhora! Olha também a diferença aí, ó. Vamos ver. Olha a escadinha que deu aqui, ó. O mínimo deu 60... 75 85 e o máximo deu 89 mililitros. Então tem uma diferença gigantesca aí que vocês já podem ver, tá? A gente vai fazer a limpeza e o reparo desses bicos e depois a gente vê o resultado. Vamos lá, galera. Vamos dar o ostate aqui. Vamos ligar o estrobo. Todo mundo gosta dessa luzinha do estrobo, né? E vamos ver aí como é que ficou. Nós sempre temos que fazer, às vezes, de dois a três banhos. Depende do estado do bico. Vamos ver, vamos ver. Ah, a diferença é nítida já lá. 62, 62, 63 e 62. Bom, ó. Show de bola. Agora é peneira, reparo e pau no gato. Vamos lá regular aquelas válvulas. Tirar meu paninho feio daqui. Então, galera, agora, depois de a gente ter realizado aqui a limpeza de bico bacana, tudo foi para o ultrassom, você já conhece isso aí. Tirei essas borrachas feias horríveis aqui. Tirei essas telas decadentes. E coloquei novas borrachinhas ali. E lá dentro, nessa auréola dourada, é a nossa nova tela de retenção aí das partículas do bico. Então, bicos limpos, toquei, vamos colocar aí de volta para o carro, fazer a regulagem de válvula, botar as velas novas e montar tudo lá, fazer o flush, baixar o carro, tirar a tampa de válvula, trocar ajuda e é isso aí. Vamos lá, galera, agora a gente vai regular aqui as válvulas, tá? Eu já regulei aqui esse, esse, esse e agora vamos regular esse cilindro aqui. Então, eu tenho que botar ele em cima, ó. Eu pego uma varetinha, pode usar um relógio comparador se quiser. E vamos lá, então. Pera aí, deixa eu tocar aqui a catraca, ó, lá. Girar o motor. Subiu, desceu, volta um pouco, PMS encontrado. Vamos ver, ó, os quatro livros aqui, ó, tá vendo? Dois balanceiros de escape, dois balanceiros de admissão. Então, agora o que a gente vai fazer? Tira a vareta, não precisa mais dela. Aqui, solto as quatro porquinhas. Soltei as quatro porquinhas. Escape, lâmina de 0,20. Ó, uma mais justinha, uma mais folgadinha. Então, vamos lá. Deixa a descenda. Eu dou uma ajustada, até eu sentir uma travadinha. Ajustei. Ó, tem, ó, essa aqui tá mais firme, ó, tá vendo? Essa tá boa. Essa aqui ajusta a mão um pouquinho. Ajustei. Ótimo. As duas ficaram iguais. Agora, chave 10. Encaixo. Seguro a porca de fenda. Apoio aqui o corpo em cima. E... Travo. Travei. Travei. Mesma coisa. Apoio e travo. Tá? Tá travado, né? Não corre mais regulagem. Testa de novo. Isso. As duas estão iguais. A lâmina tem que escorregar livre, mas não muito livre. E também não muito presa. Isso aí, você com o tempo vai pegar o tato. E a válvula vai estar regulada. Agora, esse mesmo procedimento a gente vai fazer aqui na admissão com lâmina de 0,15. Mesma coisa. Não muda nada. É assim que eu regulo o válvula. Tá bom? Fechou? Deixa eu terminar aqui. Depois a gente vai fazer o próximo etapa aí. Bom, galera. Agora vamos voltar com as velas aqui. Já sujaram as velas que eu já tirei e já botei, tá? Tá entrando a laser iridium aqui. Vamos botar elas aqui. Que essas velas... O carro chegou com umas velas tão rãzinhas. Umas xinguirings aqui. E eu botei essas velas aqui. Como um teste também, né? Ver se eu ia pegar ou não. Pegou, tudo certo. O problema é que o carro não pegar. Eram as velas. E... Aqui. Aqui a chave. E... Eu fui... O dono optou por velas comuns. E eu fui atrás, fui atrás. O pessoal me passou um valor. Passei pra ele. Deixa eu botar a chave aqui. E no final... É... O pessoal... Ah, não tem. Depois que o dono aprovou. Agora fica tanto. Então eu vou fazer o seguinte. Vou botar as velas iridium. Que eu tenho em estoque aqui pra ele. E vou cobrar valor de velas comuns. Mas eu não vou... É... Fomentar essa indústria aí de autopeças. Que os caras estão muito malando, né? Na hora de fazer o orçamento. Eles passam um valor pra vocês. Vamos dizer 100 reais. Na hora que você fecha com o seu cliente. Você diz. Ó, me manda essa peça aí. Os caras passam a peça pra 150. Ah, é que mudou. O fornecedor. O estoque. O pai da fulana. Da tia. Do plano. Morreu. Caiu. Arrebentou a doenha do mendinho. E agora subiu o preço. Aí a maioria das vezes você tem que tirar dinheiro do bolso. Porque você já deu a palavra pro cliente. Então... Vai falar o seguinte. Será que tem que tirar dinheiro do bolso? Então... Eu boto uma Iridium que eu já tenho aqui no carro. E não dou dinheiro pra essas autopeças safadas aí. Fechou, turma? Vamos lá. É isso aí, galera. Agora o carro funcionando, ó. A gente já vê que não tem mais batida de válvula. Tá vendo? Tá lisinho. Já botei o produto flushing aqui pra dentro. Vamos deixar agir. E depois a gente vai ver como é que vai ficar aí a parte de limpeza, tá? Vai trabalhar agora aqui uma horinha a duas. Enquanto isso eu vou fazendo outro serviço na oficina. Depois a gente desce o óleo, tira a cárter e tira a tampa ali pra tudo. Fechou? E então, galera, tá aqui o óleo, ó. O óleo que saiu do nosso flush. Ficou um óleo grosso, sujo pra caramba. Cheio de detritos. E agora eu já tirei a parte do escapamento que vai aqui. Vou remover esse cárter aqui. Mas primeiro tem que tirar esse cavalete aqui, ó. Que dá a sustentação aqui entre câmbio e motor. Depois a gente remove o cárter aqui, bota pra lavar. Vamos fazer a limpeza mecânica, óleo, filtro novo, tudo certo. Beleza? Olha aqui. Escape. E aqui já tá o filtro velho, ó. A gente já pode ver. Olha só o material que tava aqui, ó. Depositado aí. É, turma. Não dá pra brincar, não. Borra é coisa séria. E séria pra caramba. Bom, vocês podem ver que o carro mudou de elevador. Agora está nesse elevador aqui, né? E aqui está o meu temproso. Isso. Começar agora a tirar o motor dele pra levar pro Jairão. É, você já deve ter visto esse vídeo aí. Ou talvez não ainda. Não sei. Mas, nossa senhora, é muito barro nesse carro. Dá uma olhada aqui por baixo, nele, rapidão. Aqui, ó. Nossa senhora. Eu devo ser maluco mesmo. Pra encarar essas broncas aí. Mas é o quê, né? Sempre tem que ter um louco que abraça os problemas dos outros. Vamos lá, galera. Olha aí. Olha como limpou bem lá por dentro. Toda aquela borra, aquela crosta feia que tinha aqui. Já saiu tudo. Agora é fazer a remoção mecânica, né? Você imagina se isso aqui já está limpo como não estava antes, né? Olha onde é que o óleo bate com mais força. Olha como vai limpando mais, tá? Então, agora aqui é a remoção mecânica. E vamos ver como é que foi o cárter. Vamos ver o cárter aqui. Olha só. Isso aqui é o cárter. Olha quanta coisa que está aí dentro. A gente vai limpar tudo isso aqui também. E deixar zerado aí pra instalar no lugar. Então, fica o alerta aí pro pessoal. Se não troca o óleo, o motor fica desse jeito. Se assim está limpo já, depois da limpeza química, imagina como estava antes. Então, não vou bobear com o óleo aí. Faça a troca regularmente. Se você não conseguiu rodar a quilometragem, seis meses você troca o óleo de novo porque o óleo tem prazo de validade, tá? Os detergentes deles se terminam e o nosso combustível é uma porcaria. Bom, galera, nessa parte aqui agora eu estou fazendo a limpeza aqui de cima e dele descarbonizante, tá? A gente clica no descarbonizante forte, deixa agir. E depois a gente vai vim com água, água quente, e fazer mais uma limpeza com água quente aqui. Por quê? Porque esse descarbonizante ele é hidrossolúvel, né? Esse da Sum aqui, ó. Esse cara 80. É muito bom. Gosto muito descarbonizante aqui. Tá? E é isso aí. Bora deixar agir mais um pouco, depois a gente vai fazer a limpeza ali. E vai ver como é que vai se comportar o carro, tá? A parte de baixo eu já fiz a limpeza. Depois eu vou mostrar pra vocês. Eu vou limpar aqui em cima, daí eu vou dar mais uma limpada embaixo, antes de botar o cárter. E eu vou mostrar lá embaixo pra vocês. Vocês vão ver como fica diferente, tá? Até eu acho que eu vou ter que regular a válvula de novo desse carro aqui. Porque tirando essas cracas, muda a regulagem. É isso aí, galera. Agora sim, a limpeza completa aqui em cima, que vocês podem ver aí. Ficou tudo muito limpo, bacana, tá? Mas assim, ó. Ele já tem folgas axiais aqui, ó. Olha aqui, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar aí pra vocês, ó. O excesso de borra criou folgas axiais aqui nos balancins. Então assim, por mais que eu vá tentar regular o máximo que der essas válvulas, um pouquinho ela vai bater, tá? Tá com eixo gasto, balancinho gasto. Então assim, vai funcionar muito bem? Vai. Vai bater um pouquinho? Vai. Não tem o que fazer. Posso enforcar as válvulas que vai bater da mesma maneira, porque tem folga axial aqui nos balancins. Como que resolve isso? Trocando os dois eixos e os conjuntos dos 16 balancins. É barato? Não. Não é barato. Mas, quiser resolver 100% é isso. O que poderia ter feito pra evitar isso? Troca de óleo no tempo correto e combustível de qualidade, tá? Não vou dizer que foi esse dono que negligenciou isso, tá? Pode ser o antigo dono, porque não é um carro zero. Mas alguém, em algum momento da vida, não fez a manutenção devida, porque aquele mito, né? Honda não quebra, Honda não dá manutenção, Honda aguenta tudo. Não é bem assim, tá? Honda quebra também, dá manutenção e precisa de atenção. Bem menos que outras marcas, mas precisa. E é isso aí, galera. Chegamos ao fim da limpeza do cárter. E olha aqui como é que ele ficou. Olha que coisa mais linda. Galera, vai ter cantinhos que ainda vai estar sujo, tudo, tá? Mas não tem como limpar 100%. 90% ficou, tá? Aqui agora é botar óleo, deixar bater mais um tempo aí, tá? Depois a gente faz mais uma troca de óleo, tudo. Analisa, entra com a câmera endoscópica, vê como é que tá a situação e fica tudo numa boa. Mas assim, ó, já ficou muito, mas muito, muito melhor do que estava antes, beleza? Agora a gente vai colocar o cárter aqui, remontar tudo, fazer esse carro funcionar. Testar, testar e entregar pro cliente. Bom, agora o carro está todo montado. Como vocês podem ver, já os cabos de véu no lugar, as velas de irídio no lugar. Cárter, botei óleo, botei filtro, tudo. Então, qual é o próximo passo agora? Testar ele funcionando. Vamos dar partida? Vamos ver se pega bem? Vamos lá. Pega a chave. E um, dois, três e... Ó. Isso aí ó, funcionando. Ó, não bateu válvula. Não bateu válvula. Muito bom. Show de bola. Show. Então galera, eu estou aqui assistindo o Jairão, ó. Estava desmontando o V8 de uma Audi. Abraço Jairão. Quem não conhece o Jairão, a gente fica projeta aí, tá? Estou com o relógio comparador aqui no nosso disco de freio. E o cliente reclama. E toda vez que ele vai com o pé no freio, o pedal fica lá... Com o malvo de Parkinson. E isso pode ser duas coisas. Ou o disco de freio empenado, ou simplesmente o cubo empenado. Exatamente um cubo empenado entorta um disco também. Beleza? Então, relógio comparador, ponto zero adicionado. Travado com as porcas originais. Vamos girar. Roda, roda, roda. Olha lá. Opa. Eita. Eita lasqueiro lá. Eita lasqueiro, ó. Faz um milímetro e meio de empeno. Então, esse disco já era. Bom, aqui tem um disco. E é um disco bom ainda, ó. Isso aqui com a ProCut ficava zerado. Disco bom ainda. Era só passar uma ProCut aqui e deixava de zero. Que pecado. Ainda não tem a ProCut. Mas, quem sabe, se você se inscrever no canal, deixar aquele like, comentar e compartilhar, a gente compra uma ProCut aí também. Bom, galera. Passamos o diagnóstico pro cliente aqui. Ele autorizou a troca dos discos de pastilhas, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou desmontar tudo aqui. Vou descovar os cubos pra receber as novas pastilhas. E os novos discos. E depois, com o relógio comparador, eu vou mostrar pra vocês como é que ficou aí essa questão de empenamento. Beleza, turma? Então, e é isso aí, galera. Acabei de desmontar aqui, ó. Já fiz um escovamento, tá? Do cubo. Já fiz o relógio comparador e descobri que não temos problema aqui nesse cubo, tá? Isso eu já sabia. Aqui, o cubo não escovado. Então, vamos escovar ele também. E eu vou pegar e vou mostrar pra vocês aí como é que é o relógio comparador no cubo. Desculpa aí, galera. Acabei de comer e não me fez bem. É. Não me fez bem. Vamos lá. É isso aí, galera. Agora vocês estão vendo aqui, ó. Tudo já bem escovado, tá? Ó. Tudo iluminado pela nossa lanterninha da sata. E a gente vai ver aqui, ó. Ó. A tremida do ponteiro é normal pela ranhura do cubo, ó. Mas a gente vê que ele não tem uma grande oscilação ali. Então, aqui vai de boa, tá? Show? Aqui na máquina de lavar peça, ó, nós já estamos aqui. Eu já deixei aqui batendo, ó. Eu vou lavar os cavaletes pra deixar tudo em ordem, pra deixar tudo zerado, tá bom? Esses pistões aqui são de um carrinho que eu tô montando. Eu já vou explicar pra vocês num próximo vídeo o que aconteceu aqui, tá? Então, aqui, deixa bater o produto aqui em cima, pra amolecer a sujeira, a gente lava os cavaletes e ele entra tudo limpinho lá no carro. Bom, vamos esperar agora as peças chegarem aqui do Honda. As peças chegando, a gente já monta tudo aqui. Quero dizer uma coisa pra vocês, ó. A pastilha do Honda Civic 98 tem dois modelos, tá? Tem um sem orelhinha, um com orelhinha. Nossa, olha a gambiarra que fizeram aqui pra parar barulho. Olha só. Caramba. E disco também tem dois modelos. Então, você sempre pega uma trena e média. Aqui tem 260 milímetros ventilado, tá bom? Então, é isso aí, turma. Valeu. E é isso aí, galera. Chegou aqui os discos da Fremax, pastilha da Bendix, tá? Então, vamos lá. Ó, descarbonizantezinho em cima do disco. Qualquer coisa, precisa exagerar também. E um pano pra limpar esse óleo que vem no disco aqui, tá bom? Porque esse óleo pode depois vitrificar pastilhas. Agora a gente vira ele e limpa o outro lado também. Beleza? Ó, limpou. Tá aqui, limpou. Pronto. Agora é só ir lá encaixar aqui, ó. Tem os furinhos de guias ali. Aqui já não tem mais as guias. Pronto. Ó, encaixou o disco. Agora vem e monta o cavalete, monta a pinça, monta as pastilhas e pau no gato. Pastilhas também a gente aplica um spray aqui anti-chill nelas, tá? Que evita muito barulho. Evita barulho pra caramba aqui nesse negócio. Vamos lá, galera. Vamos dar uma volta com esse Civic agora. Ver como é que ficou a situação dele aqui. O porta ficou aberta. Vamos lá então. Vamos ligar ele. O carro que chegou no guincho, né? Deixa eu lavar ali o vidro agora, que espingou um pouquinho do óleo ali enquanto fazia o flush. A gente vai testar agora o freio. Dar um pré-assentamento nele, né? Que é como é que funciona o pré-assentamento. A gente anda com o carro a 60 km por hora, freia e baixa pra 40 km por hora. Isso por algumas vezes e faz o pré-assentamento aí do freio. Depois o proprietário tem que ter a consciência dos primeiros 300 km. Não forçar o freio, né? Ok. Primeira pisada de freio, ok. O carro é gostoso de andar. Eu nunca me acostumo com o Honda, que tem que erguer o giro, né? Tem um escapamento ali, é ruimzinho. Baixou. Baixou. A gente vem aqui na nossa pista de teste, fazer a volta. Dá a seta, a gente sempre dá a seta, olha pra tudo quanto é lado. Olha aí, espero o pessoal passar. 60 km por hora, freia, ok, 40 km, acelera de novo. 60 km por hora, freia, pré-assentamento. Roda a mão um pouquinho, deixa o disco dar uma resfriada, porque pelo atrito gera calor, né? Então é isso aí, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, já se inscrevam no canal. Aqui tem uma bolinha, você se inscrever aqui vai ter nosso último vídeo. E mais abaixo, vai ter um vídeo de um outro Honda, que a gente fez aqui no canal. E eu acho que vocês vão gostar de acompanhar esse vídeo aí. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.